Amar, ame, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdido e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdido e vim aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdido e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdido e vim aqui me dar Amar, ame, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdido e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdido e vim aqui me dar Cuidado pra eu não te dar perdido e vim aqui me dar perdido e vim aqui Me dar perdido pra lá Amar, ame, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida Tamo junto! Bom satisfação!